Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal hoje e é vídeo de rotina como vocês gostam eu espero muito que vocês gostem desse vídeo não esquece de deixar o teu like te inscrever no canal e ativar as notificações pra receber mais vídeos novos que vem por aí, né filho? vamos lá comigo? Tchau 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 Estava eu aqui agora Acabando de lavar minha louça Que loucinha lavada E estou escutando os gormitos Que eu acho que é uma criança Linda, maravilhosa Que está ali Acordada Olha ali Você que é coalinho de mamãe? Vamos ver Vou dar coalinho para você Olha lá que encodou, gente Que encodou Eu aproveitei que ele estava dormindo Não gravei porque daí Eu fui fazer uma comida para mim rapidinho Almocei, terminei o papazinho dele Está ali Já está friozinho Já terminei de lavar a louça Não consegui secar Agora quando ele ia começar a secar Segura o nido Hoje ele está meio Meio assim Meio enjoadinho Né? Que isso então? Está com calor ali? Respondei algumas coisas Alguns e-mails ali Respondei algumas pessoas no WhatsApp Estava divulgando meu trabalho Um pouco no Facebook Eita 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 O que você está fazendo aí? É isso que é? É isso que é? Agora deixa ele um pouquinho ali E eu vou terminar o que eu tenho pra fazer É muita coisa? Pouco? Mas tem que fazer, gente Eu tenho a louça pra secar Tem coisa por aqui que eu tenho que arrumar, sabe? Tem muita coisa que eu tô precisando arrumar, mas... E o tempo? Edita vídeo Posta Faz vídeo Cuida de toda casa Cuida do Zion O Zion tá numa fase que ele quer muito colo Então muita coisa eu não consigo fazer com ele no colo Principalmente coisas da casa Fazer isso da casa Arrumar a casa Passar vassoura Não dá pra fazer todas essas coisas com ele no colo Tinha que ir lá botar roupa na máquina Ainda não coloquei Era pra ter colocado de manhã Coloquei lixo pra rua E eu acordei cedo, gente Acordei E eram oito horas junto com o Jonathan Na hora que o Jonathan saiu Me levantei Comecei a fazer o Zion dormir O Zion dormiu Eu vim fechar a porta pro Jonathan E eu continuei aqui Eu comecei a ficar aqui Fiz algumas coisas que eu tinha pra fazer Separei as roupas Deixei ali E acabei esquecendo de ir lá botar Fui dar banho no Zion Fui fazer as coisas pro Zion E aí passou o tempo e eu nem vi Agora já são quase duas horas da tarde Eu não fiz praticamente nada Só lavei a louça O quarto tá uma bagunça O banheiro precisava limpar Roupa não tá nada lavada Eu só consegui fazer mesmo as coisas do canal Que foi responder alguns e-mails que eu recebi Algumas coisas que eu precisava fazer Alguns grupos que eu tô de algumas youtubers E... E aí? Faço mais o que? Não sei Tô perdidaça agora Mas vamos lá É a vida que segue A gente vai fazendo o que dá O que não dá A gente faz no outro dia Se não dá A gente faz no outro dia E... Vamos indo Agora é a vida de mãe Vida de correria Vida de casa Eu vou tentar terminar pelo menos aqui a cozinha Vamos lá Vida de casa 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá meninas, colocar a roupa na corda com a mamãe. Vamos lá gente. Tá calor, tá um abafado, abafado aqui. Eita. Zayon. 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 Oi. Vamos lá, vou botar a roupa na máquina. Pra lavar. Tem uns queridos aí ali também. Mais umas aqui. Encontrei mais umas aqui. O que tá fazendo? O que tá fazendo? O que tu tá fazendo? Bom, então ele tá seguro ali no carrinho. Então eu vou levar aqui as roupas. E eu vou ali pegar ele. O importante é só ele tá seguro no carrinho. O que tá fazendo? E aí Música 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 Bom gente, então o vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o teu like, te inscrever aqui no canal Pra não perder nenhum vídeo novo E ativar as notificações pra receber os vídeos novos que vão passar aqui no canal Essa semana, na próxima semana e whatever Bom, e se tu já é inscrito aqui no canal Eu te peço, compartilha o vídeo ou o link do canal com algum amigo Pra ele se inscrever aqui no canal, pra gente poder bater a meta de 200 inscritos Falta pouquinho hein A gente já tá com 168 ainda nesse vídeo Então, vamos ver quando que a gente vai chegar Faz uma semana que a gente bateu 100 inscritos E eu espero muito, muito, muito que a gente bata 200 inscritos em menos de um mês Então, eu conto com a ajuda de todos vocês Um big beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau